Linfoma é um tipo de câncer, é um tipo de câncer do sistema linfático e ele tem normalmente duas formas de apresentação, podendo ser os linfomas Hodgkin ou linfomas não-Hodgkin, são os mais comuns. Esses tipos de linfomas, eles têm seus subtipos também, então os não-Hodgkin têm de grandes células, têm de células tipo B, têm tipo folicular, são linfomas que têm as suas subclasses, são três hastes que formam o tumor, normalmente é multimodal. A genética é uma das formas, é uma das hastes muito importantes e que a gente não muda, que é o que a gente herdou dos nossos pais, metade do nosso DNA veio da mãe, metade veio do pai, portanto é uma haste que pode ter sim suscetibilidade, dependendo se nossos pais ou as nossas gerações anteriores tiveram o linfoma, por exemplo, pode em torno de até 10% ser hereditário. Mas o mais comum estão nas duas outras hastes que podem ser desequilibrado e formar o tumor, que é o imunológico, o emocional, o estresse, formando uma segunda haste e a terceira haste, que são os fatores externos. Fumar, uma atividade física irregular, uma alimentação inadequada, não usar filtro solar, não fazer as prevenções disponíveis, tudo isso contribui para a carcinogênese, ou seja, a desestabilização desse tripé e a formação do nódulo ou do tumor. Tchau! 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 Tchau!